Esse é o Ancapso e nós vamos falar da censura no Brasil, que lógico, como era esperado, está cada vez pior. Estamos numa ditadura, eu já venho falando isso há algum tempo. Já se estabeleceu que se pode censurar previamente, quem quer que seja, é só dizer que é um ataque à democracia e pronto. Esteja censurado, como se isso justificasse alguma coisa. Vamos entender do caso aqui, porque a censura já existe no Brasil há um tempão agora, né? Só que ela vinha pegando só o pessoal da direita, os libertários, o pessoal que é canal no YouTube, coisa e tal. A galerinha dos jornais aí, bonitinha, high society, esquerdista brasileira, estava de fora dessa história. Agora parece que está chegando lá, porque inevitavelmente chega, né? Quem sabe esse pessoal acorda para o problema que é Alexandre de Moraes no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Mário 77, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Essa decisão aqui não foi do Alexandre de Moraes, foi do Tribunal do Rio de Janeiro. Agora, é o tipo de coisa que eu falo para você. No momento que se estabelece que é possível você censurar uma reportagem de jornal, ou de YouTube, ou de canal, coisa e tal, para salvar a democracia, salvar as instituições, os outros tribunais vão usar o mesmo processo, por que não? É a mesma coisa, a mesma justificativa, é só usar aquilo e pronto, né? O Alexandre de Moraes já exagerou em usar isso contra o pessoal da direita. Aí está todo mundo muito quietinho, porque no final das contas é o pessoal da direita, um monte de youtuber aí de direita que vota em Bolsonaro, deixa o pessoal apanhar, deixa fazer censura, deixa proibir o cara de falar, não tem problema não, né? É bom mesmo, não está espalhando fake news e não sei o que lá. E a gente está avisando aqui, olha só, isso está contra a Constituição brasileira, isso é censura prévia. Essas pessoas, o Monarque, por exemplo, está proibido de falar no Brasil. Uai, como é que pode isso? O cara não pode ter uma página, não pode falar na rede social. Que história é essa? Desde quando existe previsão legal para esse tipo de pena aqui no Brasil? Não existe, e pior, por um crime que não está tipificado, não existe crime de fake news no Brasil, não tem isso tipificado na Constituição brasileira, nas leis brasileiras. Enfim, e é aquele negócio, é o que eu falo pra vocês. No momento em que o Alexandre de Moraes dá o exemplo, que estabelece o padrão, então, agora o pessoal já sabe, ah, esse jornal de internet, tipo o Intercept Brasil, não é da mídia tradicional socialista do Brasil, aqueles jornais tradicionais mesmo, podemos fazer a mesma coisa, a gente diz que está sendo um ataque às instituições, e pá, aqui ó, o Intercept estava tratando alguma reportagem, eles não podem dizer sobre o que era, por motivos óbvios, a decisão judicial proíbe até deles dizerem sobre o que era a reportagem, e eles estavam investigando o judiciário, e as justificativas legais dessa decisão são as mais perigosas para a liberdade de imprensa e direitos civis que já vimos. Se fossem aplicadas de forma ampla, exigiriam a censura diária de todos os jornais do país. Mas são os mesmos motivos que estão sendo usados com o pessoal da direita já há meses e meses, desde 2021, 2020, na verdade, já foram usadas esse tipo de desculpa, desde 2020, para censurar pessoas, proibir pessoas de falar, mas enquanto era da direita, a gente estava avisando, a gente estava falando, esse negócio não vai ficar na direita. O pessoal dos jornais aí do Globo, da Folha de São Paulo, não chegou neles ainda, ainda chegou no Intercept por hora, o Intercept é pequenininho, é jornal novo, jornal que só tem na internet, então o pessoal deu esse tratamento meio que de blogger também, como eles chamam. Mas a mídia tradicional adora fazer isso, não, a gente não, a gente é outra coisa, a gente não faz fake news, embora eles produzam muito mais fake news do que qualquer outro lugar. Olha o caso das joias do Bolsonaro, o escândalo das joias do Bolsonaro, que nenhuma joia foi vendida, que foi tudo devolvido para o TCU, e no entanto estão fazendo um negócio que não sei o que é lá e coisa e tal. Enfim, mas é o que eu falo para vocês, no momento que começou a censura, no momento que justificou, ah não, se for um ataque às instituições democráticas, então é um ataque à democracia, então justifica a censura. Pronto. É lógico que outros juízes iriam usar esse mesmo tipo de coisa, né? Então a gente não sabe exatamente o que é, a gente sabe que tem alguma coisa a ver com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e com mulheres, porque, aqui ó, a gente não pode citar o nome das magistradas e da promotora envolvidas, ou das promotoras envolvidas, tem um errinho de concordância aqui, correndo o risco de descumprirmos uma ordem judicial pelo simples fato de contar a verdade. A gente não sabe o que é, sabe que envolve mulheres, porque os nomes estão no genitivo feminino aqui, né? Aí, agora, algumas pessoas da esquerda começaram a se tocar, né? O blog do Noblat tá reclamando aqui, como é que pode? O Tribunal de Justiça acabou de censurar uma investigação do Intercept, que absurdo, não sei o que lá. E o Leandro Rússio lembra muito, de forma muito justa, que, olha só, essa militância de redação, esses jornalistas brasileiros foram os primeiros a apoiar esse tipo de coisa. O Alexandre de Moraes só conseguiu chegar onde chegou na censura do pessoal porque na imprensa brasileira estava todo mundo dizendo que estava ali. Não, é defesa da democracia. Tá defendendo a democracia. Ah, mas ele proibiu o cara de falar. O cara pode ter cometido algum erro, mas se ele cometeu algum erro, injúria caluna de informação, ele tem que pagar conforme a Constituição, mas ele não pode ser proibido de falar. Não, não tem não. É defesa da democracia. Precisamos defender a democracia. A democracia tá em risco, então tá tudo bem. Se os jornalistas tivessem se percebido desse truque, tivessem avisado do problema, antes não estariam sofrendo isso. Eu quero ver quem é que vai parar esse rolo compressor descendo a ladeira agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.